Música Superior Tribunal de Justiça determina a competência da Justiça Estadual em caso de pirâmide financeira. A terceira sessão do STJ decidiu que a segunda vara criminal de Jundiaí, no estado de São Paulo, deve conduzir as investigações sobre um caso de pirâmide financeira que envolve criptomoedas. A controvérsia teve origem em inquérito policial que apurava denúncia de uma empresa de investimentos que teria se apropriado de valores investidos em criptomoedas e criado esquema de pirâmide financeira. A segunda vara criminal de Jundiaí entendeu que o caso envolvia crime contra o sistema financeiro nacional e por isso se declarou incompetente para julgar o caso. Mas a segunda vara criminal especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores da sessão judiciária de São Paulo argumentou que a prática de pirâmide financeira é crime contra a economia popular e, portanto, de competência estadual. O conflito de competência foi parar no STJ, onde o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que já existe um entendimento na corte no sentido de que a captação de recursos em esquemas de pirâmide financeira não se enquadra no conceito de atividade financeira e o processo só seria da competência da Justiça Federal se fosse demonstrada a prática de evasão de divisas ou de lavagem de dinheiro em detrimento da União, o que não ocorreu no caso analisado. Paciornik lembrou ainda que este tipo de esquema criminoso já foi tipificado pela terceira sessão como crime contra a economia popular e não contra o sistema financeiro nacional. Seguindo esse entendimento, os ministros determinaram a competência da Justiça Estadual para julgar o caso.